Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 27 minutos. Está no ar mais uma edição do Giro. Confira mais destaques desta segunda-feira, dia 28 de abril. Nesta segunda-feira, uma disputa histórica acontece em Minas Gerais. Quatro candidatos disputam a presidência do Supremo Tribunal de Justiça do Estado. É a primeira vez em 140 anos que esta disputa é realizada entre tantos candidatos. Isso se deve a uma mudança no regimento. Antes, o candidato mais velho era conduzido à presidência. Agora, com a mudança, qualquer um dos 128 desembargadores do Colégio Eleitoral podem se candidatar. O diagnóstico de dengue ficará mais rápido em Belo Horizonte. Kits de reagentes foram doados por um Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos. Por meio desse kit, a FUNED Fundação Ezequiel Dias terá como emitir laudo diagnóstico em até 5 dias. Um prazo 5 vezes mais rápido, já que o prazo anterior era de 30 dias. O projeto Canteiro de Obras dá a oportunidade dos alunos de Arquitetura e Engenharia Civil a colocar em prática o que aprendem nas salas de aula. Paula Zaidan traz mais informações. Uma forma didática de aprender é fazendo atividades na prática. E o projeto Canteiro em Obras da PUC Minas oferece esse tipo de aprendizado aos alunos de Arquitetura e de Engenharia Civil através de oficinas. E quem nos conta mais sobre o assunto é a professora e coordenadora do projeto, Tatiana Soledade. Professora, o que acontece nesse projeto? Como são as oficinas? O Canteiro em Obras é uma atividade da extensão do curso de Arquitetura já há vários anos. E as atividades são realizadas nos sábados, onde a gente tem a oportunidade de praticar o que a gente aprende em sala de aula. Então, é uma forma de aproximar a execução da construção para que a gente retorne para a sala de aula com uma noção melhor de projeto e da prática. E as atividades são interdisciplinares, Arquitetura e Engenharia Civil. E a gente também conta com o conhecimento do pessoal da execução, os mestres de obras, os pedreiros. E como que isso pode contribuir na formação do aluno, aprendendo na prática? Como que é isso? Principalmente a desalienação entre o projeto e a execução. O nosso objetivo é realmente aproximar esses dois campos de trabalho, sem os quais a arquitetura não acontece. E os alunos se interessam, se empolgam e a gente tem aí os objetos construídos. Acho que é pelo interesse mesmo. Ok, muito obrigada professora. Paula Zaidan para o Giro. Esta edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma